E volta com o nosso programa nesta segunda-feira, você pode ainda participar, pode ainda falar sobre qualquer assunto que você queira em favor política ou mandar sua pergunta para a nossa convidada de hoje, a vereadora de Carnaúba dos Dantas, Tabata Pimenta. Manda aí para a gente sua mensagem e participe. Carol tem agora informação sobre a Assembleia dos Servidores da Saúde aqui de Mossoró. Na segunda Assembleia Virtual realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicérpon, desta vez com o segmento da saúde, foi deliberado por uma parada de advertência no próximo dia 16 de março. O sindicato afirma que existe um silêncio por parte da gestão em relação às pautas já apresentadas pelo sindicato e este é o ponto principal da parada, que pretende reunir servidores de todos os setores da saúde respeitando o quantitativo mínimo de funcionamento conforme determinado por lei, que é de 30% para áreas emergenciais. A Eliette Vieira, presidente do Sindicérpon, que diz que a ideia é ir às ruas pelo respeito aos direitos, por reajuste salarial, por reconhecimento na prática e também para mostrar que os servidores têm força, sim, para construir as mudanças que precisam. Amanhã, quarta-feira, dia... amanhã não, na quarta-feira, dia 23, o sindicato vai realizar de forma presencial na Estação das Artes, às três horas da tarde, uma Assembleia com os Servidores Gerais. E na sexta-feira, dia 25, após reunião com o Executivo Mossoróense, também de forma presencial, às duas horas da tarde, no Hotel Vila Oeste, o sindicato volta a se reunir com os servidores da educação para o repasse de informações do encontro com a gestão que vai acontecer na quinta-feira e deliberar sobre greve ou não. O prefeito, cara, a gente tem percebido isso, que precisa ali demonstrar um diálogo efetivo com os servidores para não sair desgastado destas cobranças. Vai existir cobrança por cima de cobrança aí destas Assembleias. Carol? São muitas demandas, tem essa demanda específica da educação já com indicativo de greve, tem a da saúde agora, com a parada e tem os demais servidores que também têm reivindicações. É um monte de reivindicação para a Prefeitura dialogar e dar conta, porque não adianta só dialogar e não ceder em alguns pontos e conceder estes direitos dos trabalhadores. A Prefeitura tem que estudar bem e não pode ficar parada, tem que apresentar proposta realmente, porque os servidores, neste início de ano, já estão ali se organizando, organizados nestas Assembleias, nestas conversas, para agir em relação a estes direitos e se não houver resposta por parte da Prefeitura. Carol, bem rapidinho, eu recebi até aqui informações de uma outra ala da saúde de Mossoró que não confirmam aí esta parada de advertência para o dia 16 de março. Diz que os servidores não deliberaram sobre isto, que o Sindicerpo não tem ali a representatividade junto aos servidores da saúde. O que de fato existe, Carol, é que os servidores hoje, parte, estão sendo representados pelo Sindicerpo, o Sindicato dos Servidores Municipais de Mossoró, e uma outra ala ali buscando uma representatividade com um grupo formado também por servidores da saúde aqui de Mossoró. Ficam divididos no momento em que precisa da união de todos para que a pressão realmente seja efetiva. Então, vamos ver como é que vai ser aí esse processo todo de negociação, porque eu acho que na divisão aí quem vai sair perdendo, possivelmente, são os servidores. E tem informação, Carol, sobre Prefeitura de Mossoró, a convocação, não é isso? Pois é, a Prefeitura de Mossoró convocou os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para preencher as vagas de emergência e provisórias nas escolas. A Prefeitura de Mossoró publicou a quarta convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado. Para os inscritos, a relação com os nomes dos aprovados está no Jornal Oficial de Mossoró. Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, que fica na Rua Idalino de Oliveira, ali no centro da cidade. O atendimento ao público está funcionando das 7 às 17 horas, entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Os docentes convocados irão atuar nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, educação física e ensino religioso, geografia e história, língua inglesa e portuguesa e matemática. Pedro Ítalo para o Jornalismo TCM. Aí, então, as informações dadas e a gente volta à nossa conversa do programa de hoje com Tabata Pimenta. Tabata, você falou sobre a questão de possibilidade de mudança partidária, convites para a pré-candidatura à deputada estadual. Essa afiliação ao PROS, ela se deu por afinidade ideológica ou pela questão mesmo de dificuldade de encontrar um partido que aceitasse a candidatura? Como eu falei anteriormente, nossa vivência de pessoas do interior é totalmente diferente a nível estadual, nacional, na questão de partidos. Hoje, no interior do estado, a gente tem a questão de lado A e lado B. Aqui mesmo é Bicudo, Bacurau. Existem as alianças de partidos e, como em 2016, ninguém me queria, então, a oposição, aqui ou era o MDB ou era o PROS. Então, a oposição estava ali na base da aliança com a assinadora Zenaide Maia, que é do PROS, e foi o que mais me motivou a ir por saber que ela é uma dessas que abraçam a questão da pessoa com deficiência, entre outras. Ou era o PROS ou era o MDB aqui em Carnauba, por exemplo. Então, o PROS me acolheu, me deu essa oportunidade e consegui ser eleita a primeira mulher trans, vereadora do Rio Grande do Norte, através do PROS. Hoje, a gente vem conversando também muito com o partido, porque o partido hoje é dividido em duas partes. Tem nós, com o discurso de esquerda, a senadora Zenaide Maia, e tem outra base. É uma grande divisão. Ao mesmo tempo, eu venho trabalhando numa questão pluripartidária, tendo oportunidades de estar construindo políticas públicas, seja com a base do governo, através do PT, com o PSDB, entre outros partidos. E sim, fui convidada aí já, estamos em várias conversas, e também uma conversa bem produtiva com o próprio PROS, mas hoje não é sobre partido, é sobre vidas. Se hoje eu posso ser a voz dessas minorias, da nossa própria comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, das pessoas pretas, das pessoas de zona rural, pensando na interiorização de políticas públicas a nível imenso, ou seja, de todas as políticas que eu venho defendendo mesmo, é a interiorização de políticas para os interiores, né? Porque pensam muito nas grandes cidades, mas esquecem de nós, pequenos municípios. Então, eu pude participar da construção da política da mulher, junto ao governo da professora Fátima, representando as pessoas trans, trazendo o olhar das pequenas cidades para essa construção, dessa conjuntura. E eu digo sim, que hoje eu sou pré-candidata a deputada estadual, ainda não tenho um partido definido, porque eu só vou pelaquele partido que realmente enxergarem que nós precisamos de pessoas das minorias, estamos cansados dessas oligarquias, nesses espaços de poder, a gente precisa de pessoas humildes, que vêm das classes minoritárias, para falar de verdade por aqueles que precisam. E eu, estando lá, eu vou sair por aquele partido que realmente nos enxergue e nos dê o apoio que a gente precisa, que é pensando nessas pessoas que estão nos pequenos municípios, as pessoas que realmente estão com fome hoje, e precisam de pessoas que lutem por ela. Então, hoje, eu penso assim, que as pessoas precisam de voz e vez. E se eu sou essa voz, eu vou lutar até o fim por elas. Um abraço aí para seu Aldo Ferreira, sempre participando aqui do nosso cenário político, mandando fotos aqui do nosso programa, assistindo em casa e fazendo também a cobertura aqui do nosso programa. E eu pergunto aqui à vereadora Tabata, através do seu discurso, através de eventos que você tem participado, você conseguiu, em algum momento ali, atrair mulheres trans ou representantes LGBTQIA+, para a política? Você está vendo pessoas querendo participar da política assim como você quis e está conseguindo a voz? Estamos, sim. O meu sonho hoje, a nível estadual, eu chegando, possivelmente, se Deus quiser, a uma cadeira, por exemplo, na Assembleia, com essa precandidatura a nível estadual, o que a gente pensa hoje é numa grande rede, não só de proteção para as pessoas, para as minorias do nosso Estado, seja a comunidade LGBTQIA+, das pessoas trans, das pessoas com deficiência, é ter representações como essa em cada município para que enxerguem essas pessoas, que a gente está ali invisibilizadas na nossa sociedade, a gente existe, a gente resiste há muito tempo. Estive em Mossoró há algumas semanas, no mês da visibilidade trans, juntamente com a Transparência, que é a Organização das Pessoas Trans e Travestis à nível estadual, porque eu venho lutando sobre a questão do processo transexualizador a nível estadual, aí em Mossoró, a gente tem um ambulatório trans e eu estou tendo essa oportunidade de dar voz a essas pessoas trans, aos homens trans também, e pude estar aí vendo de perto o ambulatório trabalho que a saúde do governo do Estado vem fazendo aí em Mossoró e pensando na interiorização dessas políticas e fortalecendo elas também. Então, o que eu vejo hoje é que existe sim muitas pessoas trans politizadas e prontas para estar na política. O que a gente precisa é ocupar esses espaços. Se hoje eu estou dando voz a tantas outras, como eu disse, eu fui sim eleita, mas eu não fui a vitória, não foi a vitória de Tabata, foi a vitória dessa comunidade que precisa estar nesse espaço e as pessoas estão começando a nos enxergar do jeito que realmente a gente precisa. Quero mandar um alô aqui para o João, diretor da UPA, do BH e toda a equipe que parabeniza o programa. Tabata, antes de eu trazer aqui a participação de um dos nossos telespectadores, eu queria conversar com você sobre essa questão de pessoas trans que fazem parte, que se filiam e disputam em partidos de direita. Grupo, é um grupo minoritário, grupo das pessoas trans, grupos LGBTQIA+, e a direita tem uma visão totalmente diferente da esquerda em relação aos direitos de grupos minoritários. como é que funciona isso? É, vale ressaltar que o PROIS, né, a nível nacional, não é de direito, é de centro, até a época de 2018, na candidatura de Haddad, e o PROIS assinou lá todas as questões de fortalecer o possível candidato, na época que era Lula, depois foi Haddad, e no Estado do Rio Grande do Norte hoje a gente vem nesse fortalecimento de que somos um partido de esquerda, porque temos essa visão, a gente vê muito essa questão de partidos e nós no Rio Grande do Norte hoje estamos num fuso e danado, né? Eu hoje estou no PROIS, a gente vem crescendo muito nesse discurso de que a gente precisa lutar de verdade pelas pessoas que precisam e lembrarmos que nós, pessoas trans, nós, pessoas LGBTQIA+, precisamos ocupar esses espaços. Se você hoje é um pessoal LGBT e está em, não sei, em parte do for, você tem que lutar para que dê voz à nossa comunidade. Eu venho dialogando muito, né, com a maioria dos partidos de esquerda, eu sou de esquerda, venho de uma família pobre, trabalhadora, que realmente quer que as coisas aconteçam. O PROIS, por exemplo, foi quem me deu a oportunidade, como eu nunca, todos os partidos na época, em 2016, não me queriam e o PROIS me abraçou e hoje a gente vem dialogando fortemente pela questão, hoje o PROIS é da base do governo do Estado, o doutor Jaime Calado é o secretário do mundo, um dos secretários da professora Fátima Bezerra, temos aí a senadora Zenaide Maia. então é necessário que a gente ocupe esses lugares, é necessário que a gente reivindique os nossos direitos em seja qual for o seu partido político para que realmente enxerguem as pessoas que precisam. Hoje, com esse avalú dessa questão de pré-candidatos à estadual, a gente vem dialogando com todos os partidos, principalmente os partidos que nos abraçam, aqueles de esquerda que estão aí lutando e nos enxergando de verdade, mas que realmente cheguem juntos, porque muitos partidos querem utilizar a gente para ser esteira para outros, dizem, vamos, nós abraçamos a causa LGBT, mas na prática não é assim, então que realmente nos enxerguem de verdade, por aquilo que a gente acredita e respeita. Tá, vereadora, a gente só tem um minuto para essa resposta, é a pergunta do Júnior Cardoso, ele é inclusive membro da comissão de diversidade e minorias da OAB Mossoró, ele pergunta o que pode ser feito pontualmente para incluir as pessoas trans no mercado de trabalho, o poder público deveria instituir cotas para essas pessoas? Sim, o que a gente vê hoje, por exemplo, é que não tem oportunidade para nós trans, médicas, enfermeiras, porque a gente está nesses espaços, sim, quando a gente chega hoje em um OBS, por exemplo, não nos respeitam, não respeitam o nosso nome social, mesmo nós sendo retificados, não nos respeitam, então a gente precisa que principalmente Mossoró hoje, o prefeito de Mossoró abraça a pauta LGBTQIA+, vocês veem pessoas LGBTQIA+, no OBS, médicos, enfermeiros, advogados, que tem advogadas aí, por exemplo, nesses espaços, a gente precisa que nos dê uma oportunidade, que nos sejam incluídas pessoas trans em cotas de concurso, por exemplo, porque enquanto não nos enxergarem de verdade, a gente não vai avançar, e existe várias pessoas trans capacitadas, o que não falta é capacitação, o que falta hoje é capacitação para que funcionários nos respeitem, por exemplo, porque a gente chega e não somos respeitados em um hospital, em uma escola, então a gente precisa que isso chegue fortalecido a essas pessoas, sim, né? Vereadora, tem muito assunto ainda, mas não temos tempo, vereadora Tabata Pimenta, muito obrigada pela conversa no programa de hoje com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade, contem comigo em qualquer momento, a gente tem muito, a gente vê que existem muitos assuntos, né? Mas feliz estar aqui falando para o povo de Mossoró e todos que estão assistindo, muito obrigada, estamos aí na luta, sim, não só por Carnauba, mas por todo o Estado e todas as pessoas que precisam. Seja sempre bem-vinda, vereadora. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra aqui no Cenário Político. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho